Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Você casou, dá um pau de energia na sua casa. Delícia, um pau de energia. Posso falar uma coisa para vocês aqui? Pode. O casamento mata a alma. É isso, Emílio. Você vira triste. Mata a alma da pessoa. Mentira. Quando você casa, você tem que ser um só. O casal vira um. Aí sai o casalzinho. Vai comprar geladeira, é o casalzinho que vai. Exatamente, aí não vai. Vai no carrefour, quem vai? O casalzinho tem que ir. Aí fica amigos de casais. Aí você vira um casal. Você vira um casal. Aí o Facebook, a foto do Facebook fica você e tua mulher. Porque, porra, viu merda uma vez. É um saco. Festa de criança, que coisa chata. Chato. Festa de criança. Aí vamos usar festa do Abílio. Você não pode mais beber, encher a cara. Tua mulher fica brava. Vai comprar uma cadeirinha para o carro sedã. Tem que fazer a festa do divórcio, eu acho. Não uma festa de casamento. Outro dia eu contei aqui a teoria de college. Putz, lá vem. Que teoria? Que teoria de college? Lembra do ex-presidente americano? Da galinha. Ah, sim, sim. Você conhece essa teoria? Eu não faço ideia. Cara, sim, sim. Ele era o presidente da década de 20 nos Estados Unidos. Ele estava com a sua esposa passando as férias numa fazenda. Muito certo. Então, o college era presidente. Aí a primeira dama estava passeando com o assessor do presidente. Estávamos rodando ali. Aí ele viu um galo furioso. Mandando ver sem parar. Aí ela olhou para o assessor e falou assim. Diga ao presidente como o galo está. Peça para ouvir e visitar. Para ele ver como é que funciona a coisa. Entendeu? E aí? Aí o cara foi falar com o college. O college virou para ele e falou assim. Tudo bem, tudo bom? Se o college, a primeira dama pediu para o senhor ir até o galinheiro e ver como é que o galo está furioso. E é assim que ela gosta das coisas. Aí ele falou assim. Mas o galo está com uma galinha? Aí ele disse não. Então diga isso a ela. Longa história. Nossa. Eu vou deduzir que a Emily não é a galinha. Deixar claro isso. Não, mas não é isso. Entendi, entendi. Tem várias. Tem várias. Eu ainda alegre porque tem 50 galinhas para ele, pô. Daniel, como é que você está? Eu estou ótimo. Aliás, eu estou em um grupo do WhatsApp junto. Sim. Solteiro nunca. Sozinho nunca. Solteiro nunca. O cara está no grupo errado. Solteiro nunca. Casado sempre. Eu nunca sou. Casado mesmo. Eu vou sair desse grupo. O Berenice, como é que foi essa loucura, essa temporada em Portugal, hein? Pô, foi muito legal, cara. Agora o Pânico vai transmitir. Transmitiu agora, né? Com o José Fidalgo, que é um maluco. Você deu uma causada lá, né? Foi muito legal, cara. Portugal foi um lugar assim que eu não imaginava, porque... Deixa eu perguntar uma coisa para você, que ele foi muito... Incisivo. Não é incisivo. Ele já foi muito ao ponto. Sim. Ah, mas é. É um preâmbulo. Não teve um preâmbulo. Eu quero saber o seguinte. Como é que você foi parar em Portugal? Foi na minha... Não, vai me responder que foi de avião. Eu ia pensar. Eu pensei isso. Muito rabinho responderia isso. Foi de avião. Eu ia falar isso também. Foi de avião. Não, eu fui... Eu estava fazendo show aqui, né? No Brasil. Bastante show. E um dos facebullings que eu fiz, né? Na época, foi com o Ângelo Rodrigues, que é um ator muito famoso em Portugal. Eu nem sabia. O cara estava na plateia, subiu no palco, brinquei com ele e deu uma bombada lá em Portugal. Então, os portugueses me conheceram. E ali, para fazer show, fechar a temporada, foi muito fácil. Só que quando eu fui para Portugal, eu fui para fechar sete shows e só tinha dois, assim, cheios. O outro cinco estava meio capengando. Aí, no primeiro dia que eu cheguei em Portugal, eu já causei, assim. Porque eu fui fazer com uma menina que é a Iva, que é a principal apresentadora. É tipo a Fátima Bernardes, lá de Portugal. E eu fiz com ela ao vivo no programa e deu uma puta bombada lá. E todo mundo conheceu o meu nome ali e foi indo. E, de repente, quando eu vi, as sessões foram aumentando. E aí foi, né? Aí, hoje, eu sou conhecido lá. Também não é tão difícil ser conhecido lá. E agora? E agora ele vem em Espanha. Portugal é muito bom. É uma praça. É uma praça. É uma Campinas na Europa. Isso. Exatamente. Não, falta viado lá. Tem bastante. É uma praça. Peguei doido. Aquela praça que você gravou. Sim. É uma praça. Exatamente isso. Aquela praça que você gravou é Portugal. É muito legal. Mas é legal. É legal. Mas engordei demais. Você come-se muito bem. Nossa. Mas é tudo com ovo lá, né? Tudo com ovo. Ele adora ovo, né? Não, e teve uma coisa curiosa que, assim, os nomes das coisas, assim, você acha que vocês foram pra lá, o Dani e o Rabin, e tem uns nomes, cara, eu juro, eu fiquei três dias sem tomar café da manhã, juro, sem sacanagem, porque os caras chegavam pra mim de manhã, acordavam, os caras falavam assim, ah, vocês querem comer um pequeno almoço? E na minha cabeça falavam, vou querer comer risoto. Juro por Deus, eu falava às oito da manhã. E assim, todo dia tinha uma porra de um termo que eu não entendia nada. E eles entendem tudo que a gente fala, e a gente não entende nada que eles falam. É, isso é verdade. E você parece um crâniano falando com ele. Você fica, oi, tudo bem. Você fica com sotaque em Portugal também. Olá, meu nome. Cara, eu já entendi o que você quer dizer. É muito assim. É tipo, a gente parece um crâniano. E é muito engraçado, assim, pelo que eu percebo de Portugal, até porque nós somos do Rio, e no Rio tem muito mais portugueses do que aqui. Tem, tem. Aparentemente... É o sotaque. Não, não, não. Eles já estão morrendo, esses. Eles estão morrendo. É, esses aí, infelizmente, o Manuel da padaria já está a falecer. Já estaria a falecer, né? Sim. É, mas assim, eu gosto dessas dificuldades que eles propõem, assim. Por exemplo, você vai falar assim, no Brasil, é, pô, passa o celular aí. Lá é. O automóvel. O telemóvel. O telemóvel. O autocarro. É porque... E é engraçado que tem umas palavras que a gente fez igual. Tipo, eu até estava falando com uma menina, tipo, braço a torcer. Tipo, é a mesma expressão que não quer dizer nada, mas... Tomar pica na bunda, a gente falando, não, isso a gente não fala. A gente trocou. Aqui é injeção. Aqui é injeção. Pronto, injeção. Injeção, a gente trocou. Pica no cu. Pica no cu. É. Tem uma criança aqui no estúdio que aprendeu. Não, não, mas é assim que fala. Ela vai repetir na escolinha. Não, não é... Não, mas eles falam isso, exatamente isso. Você é criança que está ouvindo agora. Não, não precisa falar, né? Não precisa falar dois palavrões. Fala um só, né? Ah, dependendo, né? É que só um. Vamos ligar em Portugal. Vamos ligar em Portugal. Pega um telefone qualquer, vamos ligar. Não, não, não. Como é que se fala injeção aí? É, pode falar. Pica. Pica. Aonde? Verdura é bom também, né? Êêêê! E me fala uma coisa. Fala. E a gente vai exibir também o que você fez com a irmã do Cristiano Ronaldo. Foi, cara. Que é bonita. É bonita, é bonita. É bonita e muito preocupada, velho. Porque, assim, ela odeia a pecha de ser irmã do Cristiano Ronaldo. Ela quer ser cantora. Então tudo dela é assim, não... De que ritmo? Hã? De que ritmo? Ela canta tipo a Shakira de Portugal, mas a galera zoa muito ela, assim. Dá mó dozinha, porque ela canta bem até, mas ela virou a irmã do Cristiano Ronaldo. Ela é gostosona? Ah, o que é gostosona pra vocês? A esposa dele tá aí. Não, ela é bonita, ela é bonita, ela é bonita. Ele é mais, ele é mais gostosa do que ela. Você pegaria ele no cabelo, né? Ele tem uma bunda mais de mulher do que a dela. Ele tem uma bunda maravilhosa. Não, ela é gente boa pra caramba. E foi muito engraçado que o acesso a ela foi muito tranquilo, assim. Porque ela quer fazer sucesso em Portugal. Ela é muito famosa na Espanha, muito. Em Portugal, a galera meio que odeia ela, assim. A galera é tipo, a irmã do Cristiano Ronaldo. Ela fala, não, eu sou a Cateveiro. Não, é a irmã do Cristiano Ronaldo. Então ela tem uma coisa do tipo, eu preciso mostrar que eu sou a Cátia e não a irmã do Cristiano Ronaldo. A primeira coisa que ela chega no meu show, a gente conversa e fala, a gente vai fazer que você é cantora, fica tranquila. Aí ela entra e fala, deixa eu falar com o Cristiano Ronaldo. É porque ela é isso, né? Ela virou a... O jeito mais fácil de chegar no Cristiano Ronaldo é com ela, entendeu? Mas ela foi muito legal, cara. O face bullying, o web bullying que a gente fez com ela foi muito bom, assim. A gente fez uma sacanagem com o Neymar. A plateia era muito baldosa com ela? Muito. Não, cara, porque eu acho que eu fui no caminho muito de respeito, saca? Achei que foi no caminho meio que nós dois fomos... Eu respeitei o que ela queria de divulgar a música dela. Eu queria, inclusive, que o Pânico pudesse proporcionar uma fama aqui brasileira. Ela tá abrindo uma loja aqui no Brasil. Ela tá abrindo uma loja no Brasil. Tá abrindo uma loja? É, com a Marcela Pessoa, que é uma amiga minha, que mora em Salvador. Então, todo mundo bombando a loja. Olha, amiga minha em Salvador. Loja de quê? Loja de camisa do Cristiano Ronaldo. Você entrou no WhatsApp dela pra falar com o Cristiano Ronaldo? Eu falei com o Cristiano Ronaldo no WhatsApp dela. Qual é o avatar dele? Não, o avatar dele é uma Lamborghini. É verdade. Ele respondeu alguma coisa? Não posso falar. Não posso falar porque eu fui educado a não fazer spoiler, senão o Alan, que é o diretor desse programa, me mata. Fala uma coisa pra mim. E a irmã do Neymar, não faz? Não tem a manha de fazer? Então, a ideia foi essa. A primeira coisa que eu fiz foi criar uma treta entre a irmã do Cristiano Ronaldo e a irmã do Neymar. Foi a primeira coisa. Abri e fiquei tretando com a irmã do Neymar. Eu sou muito melhor do que você. Ela se tem no Facebook? Não. Mas uma conhece a outra e eu quis criar quem é a melhor irmã de futebol do mundo. A irmã do Messi. Eu fiz essa treta. A irmã do Messi, né? Que não existe. Mas eu não sei se tem também. Aí eu fiz uma treta. Mas eu adoraria. Rafaela, se você estiver ouvindo, ia ser muito legal um webbullying com a irmã do Neymar. Eu devia ter colocado a irmã do Wagner Love, que é a Vânia Love, que é maravilhosa. Não, mas o Wagner Love tá caído, né? Sim, mas a Vânia Love é um jogador, vira profissão. É, ela é uma profissão. Imagina virar profissão. Ela é a irmã do Neymar. Os caras queriam ser irmã. A irmã do Neymar é a irmã do Neymar. Com quem você gostaria de fazer, que você não fez? Com você, Emílio. Com mim? Você não tem. Você não tem Facebook. Eu não tenho redes sociais. WhatsApp, você não faria? Tem, tem. Ele tem o WhatsApp. WhatsApp, eu tenho. Bom, a gente podia fechar a temporada do ano fazendo um webbullying com o Emílio, hein? Por favor, Emílio. Vamos fazer. Tá com o que eu vou fazer. Você vai? Vai melhor, Emílio. Eu vou até abrir um. Eu tinha o... Eu tinha o Simplesmente Antônio no Orkut. Nossa, eu vou lá assistir. Era o Simplesmente Antônio. Era no Orkut. Porque eu tinha um Simplesmente Antônio. Lembra, Amanda? Amanda que fez pra mim. Pô, mas fazer com o Emílio... Mas eu não queria ter esse das mulheres, porra. O Tinder, o Tinder? Vamos abrir um Tinder pra você. Abre um falso, Emílio. Não precisa ser você. A gente pega o avatar que nasceu. Eu queria ser pra valer. Não, ele não pode ter Tinder. Pra ver as veinhas, as veinhas, sabe. Mas você não precisa colocar seu rosto. Você pode colocar... Não, parece Magda Cotróf. Não, tem que fazer com ele pelo WhatsApp. Magda Cotróf. Magda Cotróf tá casada, Emílio. Magda Cotróf. Ué, qual o problema, pô? Só tá ela. Nove perfis da Magda. Proxasca, vai aparecer uma... Faz com ele pelo WhatsApp. Faz ver a ficha. Faz ver a ficha. Isso é bom fazer. Não, mas eu queria fazer assim, acho que... Você tem esse negócio de Tinder? Não tenho. Não tenho. Não é falar que tenho casado. Não tenho, pô. Tô casado, pô. Não tenho, não tenho. Abri uma vez. Um dia eu fiz com a Emílio. Posso falar pra mim? Por que que não pode ter casado? Não é feio. Uai, porque é só pra... Pera aí, eu deixo ele responder, Cátio. Tem um entrevistado, meu Deus. Ainda bem que eu não abri a boca. Não é entrevista coletiva. É um entrevistado. É uma pergunta. É que a gente gosta de palpitar. Faz a pergunta e o cara responde. Por que que você acha? Ah, cara, eu acho que... Porque o seu objetivo no Tinder não é sair pra falar sobre política. Você vai pra, né, com o negócio na testa já. Você vai conhecer... Você vai conhecer pessoas que não são do seu convívio. Se a gente estivesse na Europa, sim. Mas como é no Brasil, vai pra, né? Você vai pra... A pessoa deu o like, a outra deu o like. Aí vai pro caminho errado, né? Você acha que é só pra sacanagem? Não é só pra sacanagem. O objetivo principal é... Não é conhecer. Ninguém vai pra conhecer. Ah, eu conheci Marcelo. Foi incrível. Ele é muito educado. Não foi pra isso. Você foi pra... Tanto que você dá like na pessoa, no físico. Relacionamentos. Você vai pra se relacionar com uma pessoa. Não quer dizer que você vai. Mas tem outras redes sociais pra isso, Emílio. É. Qual? Facebook. Facebook. LinkedIn. Você quer arrumar emprego, você vai no LinkedIn. O Tinder é meteleco. É meteleco. É meteleco. É meteleco. Ele automaticamente já pede pra você ir pro intuito ali. Play the game. É. O Tinder, inclusive... No teu bairro é mais fácil, inclusive, né? Tipo, tá 20 metros de você. Você fala, passa em casa pra tomar uma água gelada. E ali você finaliza. Esse é o xaveco? Mas essas coisas... Mas eu confesso. Eu confesso que eu... Por mais que eu seja casado, eu já mandei nude. Já mandou? Já, já. Às vezes a gente... É Emílio tá aqui. Eu vou falar mesmo. Porque nude é troca. Porque às vezes você quer ver um peito. A menina tá ali, ela quer mandar um peito. Aí você fala, porra, ela vai pedir o negócio. Eu não mando o meu. Eu vou confessar, vou contar um segredo pros ouvintes. O que você deve fazer. Não, tem uma amiga minha. A Juliana deve estar me ouvindo. Ela recebe muito, muito, né? Como é que eu posso falar aí? Dá um nome. Nudes. É, muito... Muito falo. Aí um dia uma menina pediu pra mim. Eu falei pra ela. Ela falou, Juliana, você pode mandar pra mim os que você recebe? Pra eu escolher qual que pode ser o meu. E ela mandou tipo um cardápio de pica. E eu fiquei tipo um sommelier. Tipo, não, esse daqui... Esse me representa. Foi da chapeleeta. Você sabe que tinha um amigo nosso. Aí eu mandei um lá. Tinha um amigo lá no tempo do coisa. Tinha um negócio. Avalie seu pin. Avalie seu pin. Eu tinha que ler esse e avalie seu bumbum. E fomos nas cenas mais que um transvedã da minha vida. É, o cara deixou o computador com o site. Mas aparece o quê? Tipo, a nossa... Bruto, porém sensível. Tipo, vinho. São várias coisas. É um catálogo. É um catálogo de linguiças. Aí você fica avaliando pros outros amigos. Dando cinco estrelas. Isso. Nossa senhora. É tipo um TripAdvisor. É, tipo esse. Olha, esse morango com pescoço aqui tá legal. Esse aqui não. Então, aí eu mandei lá. Não que é meu que eu mando. Bom, mas tirando eu. Tirando você. O que você gostaria de fazer? Ou é fácil? Cara, político. Mas político não topa. Não, né? Não topa. Não topa porque o cara tem muita... O problema... As pessoas têm que entender o seguinte. O webbullying, ele vai no limite da pessoa. O negócio é no limite do mundo. O limite é da pessoa. Se eu quiser fazer com suplici. E o suplici tiver um limite... Eu adoraria fazer com suplici. Um dia ele foi... Ele vai. Ele foi até avulso lá no meu show um dia pra fazer. Só que ele tava concorrendo a vereador. Então ele não podia fazer por conta da regra. Mas eu faria de novo, assim. Tipo, se ele pudesse ir. E eu faria no limite dele. Ele, obviamente, coisas pré-combinadas. Tipo, não mexer com Carlos Sampaio. Sei lá. Não vou fazer com esse cara. Mas, assim... Não. 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 É o primeiro. É o primeiro que você vai. Eu quero ser sério. Porra, tô tentando suplici que você tá ouvindo agora. Tava quase ligando pro pânico. Eu topo. Não, mas eu faria com o político. Maluf. Imagina você fazer o celular do Maluf. O que deve ter legal pra caramba. Então... Que senhas. É, mas o cara não vai ter. O cara tem rabo preso demais. O político que fizer, Emílio, ele mostra totalmente idoneidade. Se ele conseguir abrir o celular dele ou o Facebook dele pra minha pessoa. Aí ele mostra que ele realmente não tem rabo preso. Ah, Jean Wyllys abre pra você. Não abre. Com quem foi o primeiro Facebook? Como você descobriu esse Facebook? Você tava sacanando algum brother? Cara, eu tinha um show chamado Não Leve a Sério. Que até o Evandro foi assistir. E nesse show eu fazia uma coisa assim. Que o lugar que eu mais odeio é o Facebook. Eu odeio o Facebook. Eu falo isso aqui agora. Porque lá todo mundo quer ser... Todo mundo é juiz, jogador de futebol, entende de... Todo mundo é hashtag foco, fé, brocos. Eu fico meio bravo com essa galera. E eu mostrava que o Facebook é um lugar que você não pode levar a sério. Porque todo mundo lá, tá lá postando a foto, perfeito, não sei o quê. Eu falei, vou pegar alguém da plateia pra sacanear as fotos, pra ver. E eu ficava vendo as fotos. E um dia alguém mandou uma mensagem. E aí eu respondi a mensagem e a galera riu. Eu falei, o segredo tá aqui. Tá na interação. E eu fui criando. Aí, primeiras semanas, era sempre fazer essa piada. Ah, viado, não sei o quê. Conforme foi indo, você vai descobrindo recursos, ferramentas do Facebook. Você vai criando coisa absurda, entendeu? É, o show é isso. Sim, é dinâmico. A gente começa de um jeito e... É, vai, de repente eu abro um chat, crio churrasco, cancela evento. Eu já tô com um recurso imenso hoje. O pânico já teve homem bambu? A vida evolui. A vida evolui, né? Então, eu fui criando coisas... Tem que ir a sua querer, né? Aí, de repente, lança um WhatsApp. Então, tem mais um recurso. Aí fizeram agora Tinder. Eu fiz com o Vitor Meniel Tinder. Então, eu vou abrindo possibilidades, né? E alguém já ficou com raiva no final, realmente, assim? Cara, no começo, bastante gente ficava, porque eu... Hoje, o que eu faço? Hoje eu peço pras pessoas subirem no palco, quem quiser participar. Quem quiser participar, sobe no palco. Ah, tá. Eu faço uma entrevista. Igual no Pânico, apareceu aquele menino que foi esfaqueado pela ex. Uhum. O cara quis subir e brincar. Então, ele... No começo, eu chamava alguém da plateia que eu não ia com a cara. Falava, você tá enchendo o sapo, sobe aqui, eu vou abrir o teu Facebook. E, às vezes, o cara não queria que eu abrisse e tal. Ficava uma situação meio constrangedora. Hoje, eu já tô bem munido, assim. Não pode participar menor de 18 anos. Não pode participar advogado. Não é advogado, não. É advogado, não. Ele vai com intenção, já. Ele vai lá só com a maleta e gel pra me ferrar, cara. É, é isso aí. O cara não vai pra se divertir. No quarto do Pânico, eu tenho o mesmo critério com a produção. Fala, olha, advogado. Advogado, cara... O advogado, ele vai pra isso. Ele vai lá, deixa eu ver o que vai acontecer aqui. Ele vai, o cara do ECAD. Por que eu vou chamar esse cara pra me encher o saco? Mas tem algum tema que você colocou lá que foi polêmico? Tema? Preconceito, gay, sei lá. Cara, geralmente, o problema do Brasil... Não sei se você acha, Emílio. Qual é o problema do Brasil? O problema do Brasil... O cara começa a falar... Não, mas o problema desse negócio do limite do humor é as pessoas que não estão envolvidas na piada que resolvem chorar pelas pessoas que estão e levaram isso na boa, entendeu? Aham, isso é bem observado. Entendeu? Tipo, às vezes eu faço uma piada, eu e o Daniel, e a gente faz uma puta piada engraçada, eu e ele e tal, sacaneio ele, sacaneio a mulher dele, que seja. Alguém se dói. Carlos do Maranhão fala que absurdo o que você fez. Você disse os comentários da Inter, né? Ah, sim. Não, não é nem o comentário. É o cara que se sente doído pela dor de um cara que não tá tendo dor. Faz testão. Faz testão. Esse dia eu vi o pânico, que absurdo. O rapaz pegou o Facebook. Tipo, cara, não foi o seu Facebook, foi do outro cara. Você não tá envolvido. Para de ser chato. Você já tomou algum processo nesse webbullying? No webbullying, não processo, porque eu tento até ficar a dica para quem tá ouvindo e já participou. Se o cara quiser que eu tire o vídeo do ar, eu tiro na hora. A minha intenção não é ganhar dinheiro com isso. A intenção é fazer um negócio engraçado no YouTube. Ah, imagina. Não, eu ganho dinheiro no show, pô. Olha o Rabin com a inveja do colega que ganha mais. Eu não ganho dinheiro com o YouTube. Imagina. Mas eu não ganho dinheiro com o YouTube. Imagina, quem é o que ganha? Eu ganho dinheiro com o show, pô. Eu ganho 10 dólares lá, você ganha 30 mil dólares, vai querer pagar de bó. Mas é verdade. Fala essa verdade, divide essa grana. A maioria dos meus vídeos, inclusive, do Facebook, eu nem monetizo, porque eu não posso. Porque apareceu Zé Goiaba do Chile, aparece, ele manda uma mensagem para mim, tipo, tira a monetização. Qual foi a primeira vez que você fez essa parada, assim, com quem foi? Foi a mesma pergunta do Daniel. Não, mas... Foi igual. Só a mesma pergunta. É que a Bia pediu para eu fazer um coração aqui, eu não prestei atenção. Ô, o Mauro, o Mauro trouxe a minha filha. Me fala uma coisa. Não, detalhe, foi a mesma pergunta, a última pergunta, não foi a primeira pergunta, passou três horas, foi a mesma, a última. Ô, Maurício, vou mandar uma pergunta. Eu tava assistindo o Multishow ontem, e daí no... Você vai fazer a parte da web do prêmio. Vou, vou. E eu já te encontrei em prêmios, Multishow, na porta, que a gente fica lá esperando. Como que é essa redenção? Maravilhoso. Agora você tá do lado de lá. Porra, maravilhoso, cara. É a libertação. É a libertação, cara. Isso é a vingança, né? Não tem nada pior do que você ficar se esgoelando. Anitta, pelo amor de Deus, conversa comigo. É um saco fazer isso, assim. Mas o prêmio Multishow sempre foi legal, porque eles têm... Acho que a gente já fez muita pauta, né, em rua. O prêmio Multishow é um dos prêmios mais legais pra fazer pauta, porque tem um tapete vermelho, eles param, conversam com você. Agora fazer festa do teatro. Não, Multishow é chato pra cacete. Vamos ser honestos, né? É engraçadíssimo, há um dos programas hilários e tops. Vamos ser honestos. Não, mas pra entrevistar, pra entrevistar. A meia-noite, Emílio. Não, Multishow é chato. A meia-noite, Emílio. É, colega. A meia-noite. Não tem mais isso, amor. Não tem um motor nutrito, colega. Mas pra mim o que era chato era fazer pauta do prêmio Carlos Augusto de teatro. Isso aí é um saco. Aí chegava o, sei lá, o Lima Duarte. Só ele. Só ele. Lembra? Só ele. Lembra que eu perguntava, você rendeu dois pra mim, três. Então eu tenho que ficar mais... É uma bossa, velho. Eu sempre tinha que ficar mais que você. Ninguém sabe isso, mas o Pânico, CQC, a gente era muito parceiro, né, Nara? Ô! A gente era de cotovelada no vesgo, chegando fora do ar. Tirando o vesgo, a gente era muito parceiro. Você tava vendo quem tinha mais. Mas era um saco. A gente passava um carro, a gente falava quem é. Os caras falavam, ninguém. É muito escroto isso, né? A gente ficava fofocando, né? A gente combinava de ir embora, né? Vambora, né? Já rendeu. Já rendeu. Primeiro que a gente. Você continuava. É. Nossa, já me ferrei. Vamos, rendeu, né? A gente sempre ia embora. Por que eu sei que você acabou? A gente ia embora antes. Até na vida real a gente foi embora antes. Uma vez. Eu vou contar uma história muito boa em relação a isso. Porque eu ia falando... Olha só. Olha só. Que filha da mãe. Rio de Janeiro é aquele jeito da polícia e tal. Sim. E nós fomos os primeiros a descobrir. Pô, o Big Brother bombando. Acho que era o Big Brother... Caramba, foi em 2001 isso daí. Não, não. O Big Brother 5 ou 6. Sim. Então, mas ninguém sabia onde era a festa misteriosa do Big Brother. Olha que história maneira. Aí um policial chegou pra mim. Eu tava na frente do hotel onde ficam os Big Brother e falou assim. Carioca, eu descobri onde é a casa secreta da festa. Segue a viatura. Aí eu falei, galera, é o seguinte. Vamos entrar aqui que o cara sabe onde tem a festa secreta depois do programa. Então vamos ter exclusiva com todos os Big Brothers. Pô, né? Bacana. Ok. Lá fomos nós. Daqui a pouco, velho, aparece a Monique Evas. O mesmo cara chegou, Monique. Aí eu falei, pô, ela vai ir. Uma galinha do engrenca. É lá, vou falar um negócio, mano. Quando aparecia o TV Fama, eu falava, pô, a pauta ferrou, velho. Porque, tipo, quando o TV Fama... Vai dizer que você não tinha isso também. Chegou o TV Fama com nove equipes. Ferrava. Não, o TV Fama é o bom dia mulher. Era nove equipes da RedeTV. Não, eram nove equipes da RedeTV. Você falava, mano, vai acabar às cinco da manhã. Era o Franklin. Sabe qual é o problema? Só concluir a história. Só concluir a história, por favor. Por favor. Aí entrava o galo. Não, mas só pra concluir a história. Com a panela. Só pra concluir a história. Aí o policial levou, o mesmo policial levou a Monique Evers. Eu falei, cara, ela vai exibir primeiro. Minha matéria vai... Pulsar. É, não vai ter a mesma força. Aí a malandrasta, moleque. Eu cheguei, quando ela vi que a Monique, eu falei, entra todo mundo na van. Entra agora. Cheguei, Monique, furada. O cara tá fazendo gente pra furada. Ela foi embora. Entrou na van, foi embora. A gente deu a volta no quarteirão e voltou pra cá. Essa é a confiança. O cara sentia pra Monique Evers. Que sacanagem. Mas que você vê como é. Aí a gente ficou sozinho. Olha isso. Mas é o esquema de segurança pra entrevistar os Big Brother. Olha o nível, velho. Hoje os caras fazem festa na praia. Ninguém vai entrevistar os caras. Ninguém quer. No quiosque tá lá. Não, mas ali era... E o pior era uma gincana, né? Porque às vezes você trazia a mesma ação que o outro repórter. Sim, sim, sim. O que você tem no iPad? Não, chegava de macaco, tá os caras de macaco. Fala, porra, a mesma ideia os caras tiveram. E vai entrar domingo, não sei o que você entrava segunda. Ficava. Ô Maurício, teve alguém no webbullying que você, assim, deu aquela tremida de medo de fazer? Tipo, te tubiou. Você falou assim, ai, esse cara... Cara, eu acho que é mais quando eu respeito muito a pessoa, assim, né? Dá um medão, assim. Não, não é o medo, cara. Porque eu tenho medo do cara também ficar chateado. Porque tem que jogar junto, cara. Você não pode... Porque às vezes você supera o convidado. Às vezes você salva o convidado. O convidado é sem graça. Eu já observei, falei, você tá salvando o cara. É, mas às vezes, por exemplo, o Chiquinho Scarpa. É um puta cara legal. O Chiquinho Scarpa. Ele foi lá, é tiozão. Tava no WhatsApp, mandei pro Danilo. Medicadíssimo. Você reparou que o Chiquinho Scarpa tem voz de palhaço? Eu tenho a voz do Chiquinho Scarpa aí. Ele é. Palhaço, cara. Ele é o Chiquinho Scarpa aí. E aí ele foi lá, ele levou champanhe pra equipe. Tinha gente da equipe da técnica que tinha visto o champanhe. Falei, pô, não vou sacanear esse cara, né? Desesperadamente. Só que ele vendeu por um champanhe. Você sabe que eu achei a melhor coisa daquele Webullis Fez com o Chiquinho Scarpa? Porque no final ele pega o champanhe, pode reparar, o Chiquinho fala assim. Ah, champanhe tá quente, pô. Champanhe não é só pobre que toma. Ele falou isso. E a gente bebendo o maior peito. Champanhe não pode ter. Não, e ele deu porque tava quente. Já acabou. Ele podia esfriar. Ele falou, não. Já passou no tom. E pensar que ele morreu por causa de um suco. Quase morreu por causa de um suco del vale. Caramba, eu sei que você matou. Nossa, falei, mano. Ele quase morreu por causa de um suco del vale. É mesmo? Por quê? Porque tava quente. Porque ele foi fazer a cirurgia do estômago. Ah, ele não podia tomar. Ele não podia beber nada. Aí ele bebeu um del vale. O del vale foi pra aquela membrana. Nossa. Vazou do estômago. Muito bem. E foi pro corpo. É o seguinte. Muita sofoca. Hoje você pode ver o espetáculo, que é muito engraçado, é muito bacana. Você pode ir lá e participar também do programa de televisão. Porque esse espetáculo, ele é gravado e vai ao ar no pânico todo domingo lá na Band. O show hoje, dia 1º de novembro. Não, não. Hoje. Hoje é dia 18. Tá mal confuso isso aí. É. Hoje, dia 18. Tem sessão. E depois tem dia 1º de novembro. São as gravações. E mudou o teatro. É no Teatro das Artes, aqui no Shopping Eldorado. Que é aquele teatro aqui... Do Shopping Eldorado ali. É, exatamente. E mais informações. Se você quiser comprar o seu ingresso, entra lá. PerdendoAmigos.com.br. Portanto, hoje tem sessão, dia 18, às 9 da noite. Pra gravação pro... Porque muita gente tá confundindo, Emílio, rapidinho. Hoje, essas terças-feiras, é pra gravação. Eu só vou lá e faço webbullying. A gente pega a convidada e faz. Não é show. O meu show tá em quinta-feira, no mesmo teatro. Que é o show Perdendo Amigos. Que ganhou o prêmio aí. Esse show... Próximo bloco, você fala como você começou a fazer o webbullying. Boa, vou pensar nessa pergunta. De novo? Muito bem. Daqui a pouquinho a gente volta. Um coro. Muito bem. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Você pode mandar a sua pergunta aqui pra gente no arroba Programa Pânico. E hoje, Maurício Meirelles tá aqui com a gente. O Meirelles tá divulgando aqui. Ó, hoje vai ter a gravação do webbullying. Dia... Hoje, dia 18. Agora, hoje, à noite. Hoje, à noite, tem gravação no Pânico na Band com o webbullying. São convidados bacanas, mas eu não posso falar quem é. Não pode. Mas são bacanas, não são amigos. São bacanas. Hoje, às nove da noite, no Teatro das Artes. É no Shopping Eldorado, hoje, às 21h, terça-feira. E você compra o seu ingresso entrando no perdendoamigos.com.br. Muito bem. Se você quiser entrar na rede social aqui, é mauricemeirelles.com.br. E o Twitter, arroba malmeirelles, com dois L's. E o Instagram também é mauricemeirelles. Exatamente. Mauricemeirelles. Oi. Eu gostaria de saber por que você teve um problema com a Tata Wernerk. Você fez um facebullying com ela e parece que ela não autorizou. Isso é verdade? Ai, que chata. Mentira, mito, babado, confusão. Tem um facebullying que tá na gaveta aí, que eu fiz com a Tata e ainda não entrou no ar. Por quê? Porque tá muito polêmico, eu acho. E ela não autorizou. É que ela não autorizou. Acho que ela tem uma blindagem ali que não pode, né, talvez. Acho que ela tá assustada. Tipo, ah, vai botar no ar, vai dar problema isso daí, não sei o quê. Ou ela tá muito chata, porque me falaram que ela tá muito chata. Fala isso, porque depois ela vai... É, coitado. Não, não. Ele falou em nome da Tata. Ele é muito amigo dela, só não... Não, vocês gostam. Vamos desestabilizar. Mentira, se a Tata... Ele tá no programa com ela no Multishow. Eu tô no programa com ela no Multishow. Fazendo lá a banda Renatinho. A gente veio até aqui, lembra que a gente veio com a banda Renatinho aqui? Muito bom. Então, mas aí eu fui fazer um show no Metropólico. Mas naquela época ela tava simples ainda. Ela era humilde. É verdade. Era MTV, né? Ela tava simples. Você tá rindo aqui. Naquela época ela tava aí, sim. Mas eu entendo, cara. O Neymar vai na sua casa, mano. Não é, mas você sabe o que acontece? Isso pega. A pessoa se contagia. É picada. Não é? Picadinha? É. Não, mas eu vou falar. Comigo a Tata é muito de boa. Tanto que ela topou fazer o Facebook. Só que não botou no ar. Mas não botou no ar. Não liberou. Mas não botou no ar porque eu acho que ela tem medo de, sei lá. Não, ela falou assim. Fale com meus advogados. Isso. Uma coisa assim bem... Não rola. Não rola soltar. Meus assessores. Fale com meus assessores. Se eu soltar, aí tem uma amizade que acaba, né? Aí vale mais amizade porque eu ganho a longo prazo. Porque ela vai me botar em projeto, me dá dinheiro. Não, deixa eu falar que o Alan roubou de você e colocou no ar. Vou falar com o Alan roubou. Como é que o Alan entrou na minha casa, pegou o HD, foi lá e roubou. É, pode ser. Ô Maurício. Oi, diga. Você fazia legendários na época do Mor do Bem. Você acha que realmente existe o Mor do Bem, meu irmão? Por que o Dória tá entrevistando? Esse é o... É o Geraldo Luiz, tá, não é igual, meu irmão. É o Geraldo Luiz, tá, entendi. Agora reconheci. Agora sim. Você acha que existe o Mor do Bem? Você acha que existe isso? Não existe o Mor do Bem, existe o Mor. Por que que pregaram isso, então? Ah, porque é a forma de vender, né, o cara quer vender um projeto, então todo mundo fala, eu quero ver o que é o Mor do Bem, liga. É que nem falar um pornô sem pau, sei lá, tipo, você vai criar um negócio pra... Tem, aqueles que não aparecem, que passa às vezes... O cara cria um bagulho pra todo mundo assistir e ficar na curiosidade. O Mion foi um projeto muito legal, cara, fazer o Legendários, ele me deu muita liberdade ali pra escrever, pra fazer coisa. Mas eu não acredito em o Mor do Bem, cara, porque o humor sempre fere alguém, alguém vai ficar chateado, a associação da ninjas do Brasil vai ficar chateada com uma piada. Então assim, na minha opinião, respondendo a pergunta mais chata do mundo, qual que é o limite do Mor, pra mim, é como você tá bem resolvido com qualquer situação. Às vezes pro Evano brincar que é gay, ele tá nem aí, porque ele ri disso, mas se eu falar que... Porque ele é. Sim. É. Não, mas às vezes tem gente que é gay e não aceita a piada. Mas assim, se eu falar, ah, o Evano tem um cotovelo zoado, ele tem trauma disso, pra ele o limite é o cotovelo, não é o fato dele ser gay, entendeu? Então, por isso que as pessoas têm que ter a virtude estoica, é você saber o que você é. Exatamente, só que eu acho que... Por exemplo, na rua, você tá andando, o cara te chama de viado, você sabe que você não é viado, você não vai se incomodar com aquilo. Você não vai se incomodar. Não mesmo, certo? Sim, sim. Ou então eu posso até ser e falar, tô de boa com essa condição minha de ser viado, sou tranquilo de ser viado. Não, se você é viado, se você é viado... Mas tem viado que não gosta de se chamar de viado. Então, mas porque ele não tem a virtude de saber o que é. Porque acha que viado é pejorativo. Por exemplo, se chamar de viado, bicha, frutinha... Frutinha, ninguém fala mais. Quando a gente fala pro Rabin, você é o flácido Domingos, ele sabe que ele é flácido. Ele fica chateado porque tá gordo. Quando me chama de dedão, eu já me acostumei, mas antes eu ficava chateado. Fiquei murici, Ramalho. Agora eu não ligo. É, mas acho que... Não, porque eu não sou murici. Mas eu acho que é isso, entendeu? O limite é como a pessoa tá bem resolvida. É só isso. E tem muita gente que não tá bem resolvida e é um saco. Eu acho que o negócio vai mais... Profundamente. Vai mais profundamente. Porque as pessoas, principalmente aqui no Brasil, elas estão tão frustradas. Tão frustradas, tão sem dinheiro, tão sem perspectiva. Sem amor. Então, pra galera, e nós também... Alô, galera. No geral, tô falando, tô falando pra população em geral... Sim. A nossa única alegria é a desgraça dos outros. É. Quanto mais desgraça... Ah, Emílio, não é não. É uma coisa que você fala do negócio da piada. Por exemplo, você fez uma piada comigo. Um monte de gente vai entrar pra tentar... Sim. Desestabilizar. Porque ele quer ver alguém... Se ferrar. Com desgraça. Sim, sim. Então, eu acho que é... É, mas acho que não é só no Brasil não, viu? Lá em Portugal também adoram a piada da desgraça. Qualquer coisa que eu acho que remete a... Eu acho que a gente tá vivendo uma era onde você mostrar a sua fragilidade é muito legal. Só que as pessoas, elas têm medo de mostrar. Por isso que o Facebook é um câncer. Porque no Facebook você nunca mostra a sua fragilidade. Você é sempre perfeito. Você é sempre julgador. Você sempre fica lá... Crossfit. Todo mundo faz crossfit no Facebook. Todo mundo fez a prova da OAB no Facebook. Todo mundo é advogado. É, todo mundo é advogado. Todo mundo julga. Todo mundo... Ah, que absurdo. Hoje o Evandro criticou a associação. Chato. Todo mundo tá assim, cagando régua. É só o auge da amiga. É só o auge. É só o auge. Você não mostra seu prazo. Mas você quer mostrar o que é ruim também numa rede social? Cara, por que não ser uma rede social? Não é uma rede... Eu hoje estou triste. Aquela ruim é chata a pessoa que reclama pra caramba. Agora sofria. Tem cara no Facebook que você não aguenta. Fica com esse testão reclamando a vida também. Eu acho que a rede social não pode ser uma mentira daquilo que você... A mulher pra bater a foto no Instagram, ela tira 95 fotos antes de postar dela. Ela não é ela, entendeu? E ainda tem... Ainda edita a foto. Ah, mas o... Gente, mas eu não quero postar uma foto horrorosa. Peraí, mas vamos convir que ninguém quer mostrar o pior de si. É, mas eu acho isso ruim. Não, aí também... Não pior de si. Não precisa também postar a foto do... Porra, do suvaco. Não é isso que eu tô falando. Mas botar uma foto que é você. Menos filtro também. Menos fake. Isso não é do ser humano. Vocês me desculpem. Ser humano é fake. É, mas é um problema. Eu acho... Tipo, eu pelo menos eu tento ir pra um caminho que eu escrevo o que eu penso, o que eu falo. Não fico, ah, vou pensar que vão me julgar se eu falar que eu gosto de comer esfirra. Sabe? Tipo, escreve, eu gosto de esfirra. Eu já fui corno no Facebook daí. Agora, você já ficou alguma vez constrangido no webbullying? Tipo, sei lá, você abriu o Facebook da pessoa? Sim, quando eu fiz com a minha esposa, que tá aqui. Eu fiz um facebullying nela, porque foi em mim. Porque o que que eu fiz? Eu peguei um... Eu entrei no Facebook da Emily, que é minha esposa. Eu fui investigar se ela tava falando com alguém. Não, pelo contrário. Eu cheguei nos caras que ela ficava no passado. Lindos. E fiquei mandando pros caras assim, meu marido é melhor. Essas merdas. É que desnecessário. Autopromoção. Pois é, mas o projeto é assim. Ah tá, desculpa. Não sei se você entendeu a ideia do projeto. E aí eu fiquei fazendo isso e tal. E eu comecei a ver umas merdas, né? Aí dá... Falava com as namoradas. Eu sou contra o facebullying. Acho que é muito invasivo. Dava feliz aniversário com as namoradas. Acho que o bullying não pode... Começar a falar aqui, cumpa. É. Eu achei errado. Acho que o facebullying é um projeto errado. É o facebullying. É, o webbullying. O webbullying. É, achei ele é um projeto muito... Peço desculpa aí a todos. O Ministério Público, inclusive, poderia fazer uma intervenção. Claramente vai vir. Amanda, ela não... Amanda participaria de um bom. Eu não faria. Por que você não faria? Qual o seu rabo preso? Vários. É que eu acho que depois pra explicar pras pessoas... Se a pessoa te apagar por causa disso, ela não deveria estar na sua rede social, eu acho. Ah, não sei. Depende do limite. Depende de onde você vai. Sim, mas é que... Qual é o limite? Qual é o limite? Qual é o limite? Qual é o limite? Qual é o limite que a pessoa impõe? O limite é seu. Se você chegar pra mim e falar mal, sacanem a minha... Eu tenho um ex-namorado do problema, não vai falar com ele. Então, eu vou respeitar. O que é que eu falo? Eu já conto tudo quem é o cara aqui. Não pode. Eu acho engraçado. Você se expõe... Você é uma pessoa que se expõe. Eu me exponho, mas eles não. Se expõe na televisão, se expõe no rádio e não quer se expor. Não, eu sim. As pessoas ao meu redor, não. Não é um preço que paga. Eu, pô, eu acho que... Que a Amanda tem o terapeuta no WhatsApp. É isso. Não, eu acho que... Imagina o cara pega meu psiquiado... Eu acho que a gente tá vivendo uma era onde a gente tudo problematiza também. Tudo tem a... Também não gosta. Ah, porque se você parar pra pensar, a sociedade, chato, é humor, faz uma piada. O pessoal gostou, o cara riu. Não enche o saco. Mas aí, por que você nunca faz a barba? Ah, isso daí é... Mas... Como assim? Que pergunta é essa? Desde a época do CQC, eu te vi e falo... Por que ele não faz a barba? É muito boa essa pergunta. A mulher dele gosta porque arranha ela. Eu não tenho resposta. Eu não tenho essa resposta. Não é a barba. Ela se incomoda com a parte do pescoço. Aqui tá, tá zoado. Eu não sei. Sempre me irritou. Eu vou fazer em homenagem. Obrigada. Talvez se eu fizer a barba, você toque fazer um webbook. Tá bom. Então vou fazer. Ô, Meirelles. Diga. Se a gente tá falando aqui antes da barba... Por exemplo, o... O Porchat... O Porchat teve que pedir desculpa... Pra Rita Cadillac. Pra Rita Cadillac. Acontece, né? Aí você vê como é que é o negócio. Ela não entendeu a piada que ele fez. Eu entendi porque foi uma brincadeira. Ela não entendeu porque ela achou que sarjeta... Era um termo que ela tá na sarjeta e tal. Isso é ruim, né? Cara, eu acho que dependendo da brincadeira... Você pode ter uma coisa que os americanos fazem muito, assim. Que é você bater um papo antes. Assim, ó, vou fazer uma brincadeira com você. Você topa isso. Lá quando você vai ver o Saturday Night Live... Os caras tudo conversam antes com o Donald Trump, com o assessor, até onde vai. Eu acho que tem que ser uma coisa daqui e dali, né? Você, ó, vou fazer isso. Não concordo. E se for assim? E se não for assim? Pode acontecer isso. Às vezes a Rita Cadillac tá num dia, uma TPM maluca, ela entra lá e vai... Mas não corre um risco do espontâneo, que é o mais legal? Sim. Porque quando você combina, você perde a reação. Não, não é combinar. Mas você, talvez, preparar a pessoa. É, você tem que falar, ó, vou te fuder. É, vou ferrar você pra cacete. Ó, por exemplo, a Rita Cadillac fez uma coisa que eu achei muito pior do que o Sarjeta, que foi fazer o Fritada. Eu fiz o Fritada na Rita Cadillac. Quem não conhece o Fritada é um lugar onde a pessoa fica sentada e seis comediantes alopram. Assim, desce um cacete. Sim, mas ela fez em TV aberta, né? TV aberta é outra... Não, ela fez na internet. Não, não, eu sei. Mas o Fritada... Ah, sim, sim. Não tinha a mesma dimensão do... Então, mas a questão é, ela sabia pra onde ela estava indo. Eu acho que quando ela foi pro Pochá, talvez na cabeça dela foi você entrevistar... Não sei por que ela deve ter achado assim, ah, o Pochá vai falar sobre a minha vida, a minha carreira e no final vai me dar uma maçã e vai me dar uma flor e vai tocar uma música. Ela achou isso. Só que os caras prepararam uma piada que talvez poderia... Uma homenagem. Uma homenagem. É, de um arquivo convidencial. Uma arquivo convidencial, pode crer. Mostra a trajetória da Rita, ela é um chacrinha. Entendi, aí chegou no entrevistador. Chegou no entrevistador, faz a sketch de 30 segundos. É, aí ela falou, porra. Tô aqui com a Rita Cadillac, senta. Obrigado, tchau. Tchau. Ela que nem sentou, ela ficou de pé. Eu vou falar um negócio. Ela se sentiu diminuída. Por exemplo, o Suplicy. Agora eu entendi. Agora faz sentido. Entendeu? Ela ficou avusa. Ela foi uma pessoa muito casseteada pela vida também. Alguém aqui da produção do Pânico chamou o Suplicy pra participar do Web Bullying. Ele tava concorrendo a vereador na época, não pôde ser. Mas ele foi no teatro avulsão com o livro dele, achando que ia ser entrevistado pro Pânico. Então, as coisas são mal explicadas, né? Então, quando a gente chegou pra ele e falou, a gente vai abrir o seu Facebook, ele ficou meio tipo, sem entender. Ele nem sabia o que era o Facebook. Ele tava com, não, vou falar da renda mínima. Ele não tava entendendo nada. Eu acho que ele nunca entende. Entendeu? Tipo assim, então, você tem que combinar um pouco antes com o cara. Tipo, com o Rabin, por exemplo, que eu fui fazer. Eu fiz um Web Bullying com o Rabin, que foi muito bom. Em algum momento, eu cheguei pro Rabin e falei, Rabin, se eu sacanear sua esposa, tudo bem? Ele falou, não tem problema. De boa. Foi de boa. Só que ele não sabia o que eu ia fazer. Entendeu? Mas ele me deu uma liberdade. Se eu chegar pro Caraca, sacanear sua esposa, soubeu o Caraca, eu falo, não, eu não vou fazer. Eu vou tentar ir pro caminho. Eu não digo que você não vai fazer. Ah, mas tem outras possibilidades. Isso exerce a sua criatividade. Você vai ter que, cara, não posso zoar a Marina, porque, pô, sacanear a política. Imagina você fazer um Web Bullying com a Marina Mantis. Isso seria bom. Não. Não, já não topo. Tem medo? Não, não tenho medo, mas sei lá. Você tem medo do PT? Não, do PT. Você tem medo do PT? Não, do PT eu não tenho medo, não. Você tem medo dos coxinha. Quem ia gostar é o Sérgio Moro. Meu namorado não ia gostar. Sérgio Moro ia ficar ligado. Eu tinha medo do meu namorado. Sérgio Moro ia entrar na hora. Mas como é que você pode ter medo do seu namorado, sendo que você tem uma relação incrível, muito boa, madura e maravilhosa? Mas eu tenho, mas meu namorado não aceita algumas brincadeiras. Tá vendo, tá ferrada. Mas você não trabalha com humoristas? Então você não vai ser feliz, desculpa. Então que relação é essa? Um trabalho, mas é porque ele não escuta todo dia a rádio, né? Teve alguém que se zoou e ninguém levou a sério? Um perfil que o cara... Não, que não levou a sério, geralmente não. Porque as outras pessoas não acreditavam que era a pessoa. Ah, sim, sim, sim. Ah, às vezes acontece. Quando o cara é muito Zé Graça, é difícil, né? Você vai zoar o Ie-Ie, por exemplo. Qualquer coisa que o Ie-Ie fala, os caras falam, beleza. O Ie-Ie fala, vou comprar uma lanche. O cara, beleza, eu sei que você vai comprar uma lanche. Então... É um ser humano. É um ser humano maravilhoso. Não, mas dá. Mas eu tento... As pessoas acham que o webbully... Muita gente de fora fala, meu Deus, ele vai lá e humilha a pessoa. Não é só isso. Tem também, posso brincar, dependendo do... Por exemplo, o Rabin é um sacanagem. Tem a foto do Rabin sem camisa. Sacanagem. Que tá rondando a internet. Mas, por exemplo, o Chiquinho Escapa, em nenhum momento eu fui agressivo com o Chiquinho Escapa. Eu fiz uma brincadeira do tipo dele, do filme do Danilo Gentili. Você vai pra outros caminhos que não precisam ser necessariamente um bully. A própria pessoa vai te direcionando. Eu tenho um pré-roteiro. Eu tenho uma coisa assim na minha cabeça, do tipo... Ah, eu vou fazer hoje, sei lá, com a Marina. Eu já sei que a Marina tem um pai que é político. Eu sei que a Marina tá no pânico. Eu sei que a Marina... Então eu penso possibilidades do que eu posso ir. E sempre na hora vai ter um cara chamado João, que é contador da Marina, que entra um diabo na minha cabeça e fala, vou falar com o João. Imagina você invadindo a página da polícia. Ó, Marina. Mas o que que te fez? Chega ali, delegado. Vem pegar, irmão. Estou na Paulista. Vem aqui agora, se for homem. Seis da manhã, eu tô te esperando aqui na porta. Posso falar uma coisa que estão falando? Só uma coisa. Rabin, você que participou. Sim. Foi bom, não foi? Foi bom, foi legal pra caramba. Apesar de hackear em meu Facebook e eu perder um amigo, foi bom. O cara botou que eu tava namorando um cara, o moleque é mó religioso. Rabino, um rabino. Eu falo, meus, tá louco. Eu sou o rabino no Facebook. Você sou o rabino. Que brincadeira isso. Eu expliquei que o cara é mó coxinha. Que brincadeira é essa? Que falta de elegância. Que tem, velho? Você tem medo de virar gay? Que merda é essa? O cara ficou bravo. Então não foi bom você ter perdido esse amigo? Foi bom demais. Então, tá vendo? Eu acho que essa história do Porchat foi combinada. Inclusive, o choro para promover o show horrível e desonesto. Eu não acho. Acho que nem tudo é combinado também. A pessoa pode se ofender. Mas então, a gente vive... Eu lembro que você fez um negócio com o Catra, né? Sim. Nossa! Caiu um caminhão. Algumas coisas parecem que são combinadas. A gente não sabe. E isso meio que dá uma irritada. Porque tem coisa que é combinada e tem coisa que não é. Daí você quer desvendar. Será que foi combinado? Mas o problema é exatamente esse. O Facebook, ele não pode ser levado tão a sério. Acho que, na minha opinião, é assim. É uma rede social legal. Mas as pessoas estão fazendo matéria em cima do que a pessoa escreve no Twitter. As pessoas escrevem matéria, não vão atrás, não vão desvendar. Eu acho que o Sensacionalistas é um sucesso por conta disso. Você escreve qualquer coisa, elas pensam, é verdade. E vai compartilhando. Eu acho um erro. É perigoso. Porque só lê a manchete e não tem entendão de mim. As pessoas não lêem o texto. O jornalista adora alguns jornalistas, mas odeia alguns jornalistas. Tem um jornalista que ele só quer pegar a manchete. Então, eu acho que esse cara merece ser, de certa forma, trollado, assim, dar uma zoada no cara. Mas, ô, Mireles, eu acho que as pessoas querem isso. As pessoas, elas querem usar um fato. Por exemplo, um fato aconteceu. Elas querem usar para a opinião delas prevalecer em relação ao fato. Exatamente, exatamente. Então, quer dizer, o pós, a consequência do negócio, a repercussão do negócio, você usa para você, como você, por exemplo, o do Porchat. Sim. Pô, a gente trabalha com o Moura, a gente entende o que ele foi fazer lá. Então, você vai usar para aquilo lá. E o cara que é mais mimimi, não sei o que, tá vendo esses caras? Sim, ele já está pronto para isso. Não importa o que aconteça. Lei Rouanet. Quer dizer, é isso. Lei Rouanet. Você tem a Lei Rouanet. Sempre a Lei Rouanet. Lei Rouanet. Nem tenho. Você tem grato, tem. Então, você mama na teta do governo. Detalhe, não tem nada a ver. Nada a ver. Só que o cara já está preparado para dar esse argumento, entendeu? Ele quer usar isso para dar a opinião dele. Não importa. Eu não vou ser amado pelas pessoas que já me odeiam. Não vão conseguir mudar isso. Tem gente que já odeia. Mas aí, não. Eu discordo num certo ponto. Diga. O grande segredo... José Maria Debate. Ele voltou. José Maria Debate voltou. Sempre quando eu estou aqui, é entre o José Debate. Sim, já é. Já tem o José Debate. O grande segredo da sua vida, meu querido Meirelles, não é ser amado por todos. É apenas tentar convencer daqueles que não concordam com você. Não quero convencer, Carioca. Sabe por quê? É uma luta perdida. É uma luta perdida às vezes. Não é não, não é não. Cara, por exemplo, eu faço o X-Facto lá na Band. Eu faço o X-Facto lá na Band. Pelo fato de eu ser humorista, eu entendo que tem muita gente do universo GLBT que me odeia. Porque eu sou humorista. Muita gente já... Ah, eu sou o cara que faz o bullying. O cara que é... Muita gente que é gay acha que, pô, o cara que faz o bullying é um absurdo. Mas você tem como consertar isso? Tem muita gente assim. Tem como consertar isso? Não, mas não adianta eu fazer o meu máximo se o cara não quer abrir a cabeça dele. Sai com o Evandro, dorme com ele e fala, pronto, dei. Então, mas eu não preciso. Eu sou gay, eu sei que ele é super tipo... Então, o Evandro. Mas não adianta. Eu não sou. Mas tem gente que não adianta. O cara vai achar que você... Ah, o cara faz... O cara é do pânico. O cara já tem essa... O cara é do pânico. Absurdo. O pânico, você tá rápido. Humilha as pessoas. Nem sabe. Sabe o que é o problema? As pessoas, elas têm uma necessidade instantânea de rotular rapidamente. Elas não conseguem conviver com a dúvida da pessoa. Elas, assim, elas... Deixa eu te explicar, porque quando você tá explicando, eu não te interrompo. Nossa, amor. Eu deixo você fazer o seu discurso. Ela te vê, ela precisa te rotular rapidamente. Ela não pode ter a dúvida nem um pouquinho. Sim, você faz sucesso, então você é um bosta automaticamente. E em segundo, a pessoa vai falar, por que ele faz sucesso? Vamos tentar descobrir e desimitificar o sucesso do cara. Acontece isso pra caramba. Então assim, se a pessoa tá falando mal de você, é um caminho bom também, eu acho, sabia? Estão falando, então eu não quero converter. Já então, mas isso é legal. Você tem uma posição que até o Emílio falou... Você sabe que eu estava lendo... Ah, obrigada, me cortou legal. Pois não. Pois não, não vou cortar mais, desculpa. Tirou a onda. É, cortou a brisa. Ô Jesus! Cortou a brisa. Para, pode, com isso. Não, então, o Emílio falou assim, ele falou assim, ah, é legal que tem alguma repercussão, tem alguma opinião. Daí chega o Christian Figueiredo, outro youtuber, eles têm outra visão. Se você não é gostado, se você tem um comentário negativo sobre a sua pessoa, tá errado. Tipo, você tá fazendo alguma coisa errada. Então a velha guarda, o pessoal... Por que as pessoas odeiam a Kéfera que tá fazendo filme? Ela tá fazendo sucesso. Só por isso. Ah, é porque ela emagreceu, né? Não, mas qual o problema? É que nem aqueles caras que odeiam o Romero Brito. Tem uns caras que odeiam o Romero Brito. A pessoa que leva o nome do Brasil lá fora. É porque ele é famoso mundialmente. Ah, mas é colorido de mar. Então, ah, o Neymar. Odeio o Neymar. O Neymar tá se achando. Não, o Neymar tem certeza, não tá se achando, porra. O cara... Ele é o Neymar, porra. Ele é o Neymar. Eu sou um atleta do... Aí o cara falou assim, o Neymar foi lá e traiu a mulher. Porra, o cara é caixa da rede reclamando disso. Meirelles, 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 na boa. Quem nunca traiu a mulher aqui? O maior absurdo, durante uma Olimpíada, que Olimpíada, né, é a contemplação do atleta. Sim. É o ápice do atleta. É ali a vitrine do atleta. Cara, o Neymar, como sendo o maior atleta do Brasil na atualidade, o maior, mais rico, mais bem-cedido, mais tudo, ele foi apedrejado por isso. Foi apedrejado, mas é... E o cara foi lá, sacaneio, ainda pegou o olho e falou, chupa, tô aqui, ó. Detalhe, eu fui pra Portugal e Iraque. Mas você tem que dar o direito, você tem que dar o direito das pessoas também a apedrejarem o Neymar. Mas você sabia que o Cristiano Ronaldo, em Portugal, ele não é amado, como eu imaginei? Achei que o Cristiano Ronaldo era uma unanimidade, é o único cara de Portugal. A galera odeia ele, igual odeia o Neymar aqui. Preferem papar de beleza. Então agora a gente sabe de onde vem esse ódio. Sim, é de lá. É, porque o cara é famoso. O ódio que nós temos aqui é da cultura católica. Por quê? Porque a cultura católica é aquele voto de pobreza. Jesuítas, quando vieram aqui... São franciscanos. É, os franciscanos, eles fazem um voto de pobreza. Então, se a pessoa tiver dinheiro, se ela tiver projeção, é um pecado. Ela é uma vista, né? Meio maldita. Isso é cultura, cultura nossa... Talvez por isso que Portugal é assim também. Todo lugar que os ibéricos, eles colonizaram, é meio assim, entendeu? Então a gente não aceita a prosperidade do outro. Só a igreja pode ter dinheiro. A igreja tem dinheiro muito pra casa. Nossa senhora, vai no Vaticano pra você ver. Tem dinheiro pra casa. Mas eu estava lendo um livro, aliás, um livro muito bacana daquele japonês lá, o Hakuri Murakami. Esse cara, ele falava o seguinte, a respeito disso que a gente tá falando. Ele tinha um bar. E aí ele montou o bar, ele falou o seguinte, de dez pessoas que entrarem no meu bar, eu quero que uma seja meu cliente. Eu não quero que as outras nove voltem. Mas eu quero que esse um sempre volte. Quero saber o que ele gosta de mim pra eu dar pra esse cara. Então, quer dizer, é isso o pensamento. Você não tem que ser amado por todo mundo, porque você nunca vai ser. É impossível. Ainda mais hoje em dia que você tem do Iter, Facebook. Eu ia falar isso. Hoje você tá vivendo a era do nicho também. Tem um cara que é gamer, que faz pra um milhão de pessoas. Ele tá nem aí se a Globo tá olhando pra ele ou não. Ele quer fazer pra galera. Eu tenho muita coisa assim. Às vezes eu faço no meu Facebook, eu chamo de Darwin, assim. Eu falo assim, galera, quem quiser sair, sai, vai embora. Eu faço uma piada bem escrota, bem politicamente incorreta. Eu falo, agora é o momento da seleção natural. Quem quiser ir embora, vai embora. Eu não quero ficar, ai, vou me podar pra falar, porque senão a associação... Não posso, cara. O palco é o único lugar... Você tem que agradar, você tem que agradar hoje em dia um determinado público. Por exemplo, aqui no Pânico, eu sei bem qual é o meu público. Sim. É classe A, B. Analfabeto e burro. Eu faço questão, eu faço questão de agradá-los, queridos. Hoje vai ter webbullying, não perca. Não se prostitua no palco. Hoje tem gravação, às 21h. Maurício Meirelles, Perdendo Amigos, é no Teatro das Artes, no Shopping Eldorado. Hoje, sessão, às 21h. Você pediu, nesse horário, que é um horário mais tranquilo, né? É, vocês pediram, agora vai, pô. É isso aí. PerdendoAmigos.com.br é pra você comprar o ingresso. E você, daqui a pouquinho a gente volta, mande sua pergunta, arroba Programa Pânico. E o site do Maurício Meirelles é mauriciomeirelles.com.br. A gente volta já. Que gostoso. E tem um banheiro pra esposa. Batila na porta. Muito bem. Aqui está Maurício Meirelles. Está em cartaz do Teatro das Artes em São Paulo. Ele foi eleito o melhor do Brasil na categoria Stand-Up Comedy, no último grande prêmio. E ele está convidando todo mundo. Hoje tem gravação do Web Bullying. Hoje tem. Que a gente apresenta no Pânico, lá na Band, todo domingo. Todo domingo ele entra no programa e hoje tem gravação. Então, você está convidado. É no Teatro das Artes, no Shopping Eudorrabo, que é um shopping... Ai, que delícia, Emílio. Vamos lá. Shopping Eudorrabo... É um clássico. O Shopping Eudorrabo é um clássico. Eu saí do Gay Caneca. Gay Caneca foi para o Eudorrabo. Afinal de contas, temos lá coisas maravilhosas. Sim, Emílio. Somos progressistas, modernos. Então, o Shopping Eudorrabo é um shopping muito bacana. Banheiros bons. Teatro das Artes, hoje tem sessão às nove da noite. Você vai lá, você pode participar. Quem sabe você vai lá também, você brincar com o Meirelles e tal. E é muito bacana, para comprar ingresso, perdendoamigos.com.br. Perdendoamigos.com.br. Questões? Eu tenho. Meirelles, você testa muitas coisas assim que você descobriu o Face Bullying, por exemplo. O que você tirou do seu show que você viu que não estava dando certo? Eu tenho alguma piada que você fala, meu, isso aqui é um erro. Eu estou fazendo um negócio agora. Não é um erro. Eu estou testando. Eu queria até depois ver com um pano que a gente podia fazer. Eu estou indo em cidades, tipo Itajubá. Eu fui. E sempre tem umas figuras engraçadas. Falaram o negócio da maconha lá. Praça da maconha. Tem um cara chamado Robocop, que é o policial. Então eu pego, eu faço uma entrevista, tipo um talk show com os locais da cidade. E isso é uma coisa que eu estou testando e está dando muito certo. Uma coisa que eu fazia que dava errado era chamar pessoas da plateia para contar piada. Sei. Era uma bosta. É tipo o Circo do Solé. Você faz interação com o público e que o público não quer participar. É, eu falava, o que é subir e participar, galera? Eu. Aí subiu um cara, seu Osvaldo. Uma vez o português, muito do sabido. Era uma merda as piadas do cara. O pinhoco. Aí não dava certo. Aí eu tento muita coisa, cara. Porque eu acho que o show de stand-up, quanto mais coisa... Na minha opinião, assim, eu gosto muito de fazer o stand-up tradicional. Mas o final meu, ele já ficou conhecido por eu fazer alguma coisa interativa. Então eu fico tentando pesquisar coisas. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo. E essa história que você dirigiu, um filme pornô. Eu dirigiu, da Brasileirinhas. Pornorrágico, né? Pornorrágico é o documentário que foi a filmagem desse filme pornô que eu fiz de verdade. Eu fiz um filme pornô. Tá lá no... Quem quiser ir na Brasileirinhas, acessa. É Arrombando a Porta do Sul. É o nome do filme. É verdade, é o nome do filme. Mas eu queria que fosse o quê o nome do filme? Wall Street? Era, né? Brasileirinhas. Você em ação. Você em ação. Não, não tô em ação. Eu sou diretor. Ah, tá. Só que a ideia foi o seguinte, eu queria chegar na Brasileirinhas, os caras não me conheciam. Aí eu paguei de ir, ah, eu sou um diretor da Praça Rússio. Aí eu cheguei pros atores e falei, galera, vamos gravar, Fátima Toledo, já leu Stanislavski. Aí os caras não entendiam nada. E eu comecei, tipo, a mostrar, tipo, pros caras do filme pornô um caminho de... Da dramaturgia. Da dramaturgia. Nossa. E eu filmei esse reality, assim, e botei na internet. Dá lá no meu canal. Qual a impressão que você teve no set de filmagem? Cara, a coisa mais depressiva que tem. Você sabe que uma vez eu tive a oportunidade de acompanhar... Porra! César Polvilho. Lembra? Ah, eu lembro. Não, mas eu tava gravando, eu tava fazendo um... Eu tava gravando comercial, aquelas coisas de comercial. No estúdio. Era um complexo, tinha vários estúdios e tal. Galpãozão. Aí eu fiquei conhecendo o cara. Ele falou, não, eu tô dirigindo aí, eu sou diretor do Brasileirinha. Então, desculpa, até nem lembro o nome dele. Ele falou, ah, vem aqui e tal. Aí eu falei, ah, beleza, vou ver. Você não se sente muito à vontade. Não, é muito depressivo. Depois que eu vi o senhor... Não, você não se sente muito à vontade. Mas qual que é a pega? Por que você fica com ele? Qual que é a pega? De um nove metros com a jeba na tua cara ali, cheiro e tal. Mas a questão não é essa. Cheiro? É, mas é, pô. Cheiro de sexo. Mas é que é meio depressivo. A menina tá ali comendo misto quente, assim. Vamos gravar? Ela meleia, guarda o misto e vai... Sabe, assim, é uma vida normal. É profissional. É profissional. Profissional. Só que muita gente ali também tá meio triste ali fazendo. Por isso que eu só assisto em porno sueco. Porque claramente a pessoa não tá na desigualdade social. A preocupação dela é abastecer um Volvo. Ela tá feliz, entendeu? Então eu prefiro sueco. O brasileiro, acho muito... Você faria um... Pornô sueco, velho. A Mila gosta de rola. Desculpa. Se pagasse muito bem, você faria um outro? Um porno? É. Faria de graça. Mas diretor, roteirista e tal. Dê o seu favor. Mas não deprime depois que grava, assim, as atrizes? Porque é um mundo tão assim... Mas posso falar um negócio de coração, cara? As pessoas mais legais que eu conheci estão no universo porno, assim. Porque elas são muito cabeçadas. Não só a cabeça, mas assim... Estão libertadas. É, a cabeça, tipo... Ela fala... É um tocão, um dane-se geral, assim, sabe? Ela tá lá e é nóis. Troca ideia, falamento. Porque a gente fica julgando muito a pessoa. É aquela... Tranquilo, rápido. Porque a gente julga. Porque ela faz sexo e filma. Mas às vezes é... Porra, tem caráter, gente boa. Não atrapalha ninguém. Não puxa tapete. Tem família. Mas hoje em dia, pode ver, todo mundo é... Eu sou uma boa pessoa. Eu sou um pai de família. Eu sou um pai de família. O que quer dizer nada? Eu sou do bem. Eu sou do bem. Esses que falam que são do bem, que são os mais perigosos. Por que o cara que é pai de família, ele é bom? Eu sou um pai de família. Não, mas não é... Não, não, mas peraí, peraí. Não, não, não. Não necessariamente. Pera, pera, pera. Não podemos também desmoralizar os pais de família. Não, mas não estamos desmoralizando. A instituição. Não, não, não. A mãe, a mamãe e a família. É uma instituição importante. Mas o cara não precisa falar. É, exatamente. É lógico, estão agredidos. Você não precisa falar. Não, mas o fato do cara ser pai de família não faz o cara ser mais importante. Faz sim, porque o pai de família desestrutura uma família, cara. Você não sabe o que é uma família desestruturada. Uma criança. Eu sei, mas ele não vai deixar... Sem alguma estrutura. Mas ele não vai deixar de ser corrupto. Ele não vai deixar de ser corrupto ou não, porque ele é um pai de família. Ninguém está colocando em julgamento a corrupção. O Eduardo Cunha é um belo pai de família. Exatamente. Ele é pai. Imagina o Eduardo Cunha no tribunal. Imagina o Eduardo Cunha no tribunal. Eu sou pai de família. Não, não, não. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Vocês estão confundindo. Não, 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 não. Não discordo, porque eu estou falando de uma outra situação. Ele pode ser um corrupto, mas ele não deixa de ser um pai de família. Ele é um pai de família também, pô. Mas ele vai ter as consequências da cadeia que a família dele vai sofrer. Então não vamos prender ele? Porque a família vai ser... Não, não, não. Ninguém está dizendo isso. Não, ninguém está dizendo isso. Estou dizendo uma outra coisa. O que você está dizendo? Eu estou querendo preservar a instituição família. Eu acho importante. Não, está preservando. Não, mas ouve. Não é isso que a gente está falando. Ah, é uma coisa antiga. Não, é uma coisa positiva para a sociedade. O que a gente está falando aqui. Eu acredito. O que a gente está falando aqui. Ninguém desacredita. Não, não, mas você está querendo desqualificar. Não, está falando que isso não pode ser um argumento qualitativo. Não, não, não. Mas é um bom argumento. Ainda é o melhor argumento. Você acha? Eu acho um ótimo argumento para defender a família. Não, tudo bem. Uma coisa é defender a família. Amigo, eu vou te falar uma coisa. Eu conheci o fundo do poço e posso dizer a você, do fundo do meu coração, é a tua família que está com você na hora que você está zoado. A família Ritthofen também é um bom. Vai ter um grande zinho. Não, mas você está querendo levar para um outro poço. Não, não é isso que eu estou falando. Mas na hora que você conhece o fundo, eu estou falando só. Ele não quis dizer isso. Eu não quis dizer isso. A garota está quase chorando. Não estou falando isso. Não, não é quase chorando. É que às vezes discurso como esse... Às vezes discurso como esse... Não, mas não é isso, cara. Não é isso, cara. O argumento não pode ser... Ninguém está falando isso. O cara que está. Não, o cara é um babado. Falou babado. Não, não, não. O cara é pai. O cara não pode fazer a merda. Ele pode falar, gente, eu sou um pai de família. Então vai, beleza. Então libera o cara. Pelo menos do lado bom ele tem. Mas se você for a pessoa, ele rouba e é pai de família. Então o Catra pode estuprar o Brasil. Porque ele é um puta pai de família. Ele é um belo pai de família. Ele estupra. Não, o bom. E esse é menor que tem várias famílias. Exatamente. O Catra pode explodir uma bomba. Não, o Catra, o Catra, ele tem... Não, vocês estão... Você está defendendo a base familiar. Eu acho que quando você resolve... Eu acho que quando você é um pai de família, você tem que tomar mais cuidado para não fazer bosta. Ah, não. Ponto. Primeira coisa. Porque aí você não vai convomper uma família. Mas não é isso que eu estou... Que eu estou querendo chegar. Eu acho que... Ele é um pai de família. Eu sou o melhor pai do mundo aqui. Eu acho que hoje em dia... Está rolando. Está rolando. Posso ser sincero para você? Pode, claro. Rolou tanta distorção nos últimos tempos em relação à família. Se banalizou tanto que hoje nós estamos pagando um preço... Ah, mas não é isso que eu estou falando. Ah, espera aí. Nós estamos pagando um preço em que parece que as coisas estão retrocedendo. Ou eu estou errado? Não. Acaba... Acaba voltando... Família é fundamental, família é importante, família é tudo. Vamos dar um problema com a Emily, para quem que você liga? Para a minha família. Família NX Zero. Não deixa de ser família. Não deixa de ser família. Ele é o pai da família. Não deixa de ser família. Não deixa de ser família restar. Eu sei. A minha família é família no lejão. Eu sei. Mas se eu trair a Emily, a Emily me dá um... Tá, fala, Emily, eu sou o pai de família. Eu não vou falar isso. Eu vou assumir meu erro. Você mora com a Emily, você sai de casa, às vezes você tem um brother, aí você ligar... Cara, você vai ligar, vai dormir na casa da sua mãe. Sim. Porque não tem onde você dormir legal. Não entendi. Lá você vai ficar à vontade, porque é a tua família. Mas eu quero dizer, o fato de você ser um pai de família não faz você ser melhor ou pior... Apenas diferente. Criminalmente. Não é... Não estou dizendo que é criminoso, não tem nada na Constituição dizendo que um pai de família não pode ser preso, ok? Vamos lá. É isso. Ok. Vamos lá, não, não, não é isso. Ele cuida muito bem do filho dele. O que eu estou dizendo é o seguinte... É isso, é isso. A Amanda resumiu. Você põe... Você tem... Quando você coloca um ser no mundo, você tem que ter uma responsabilidade a mais. Você não acha que um filho do Eduardo Cunha olha para o pai e fala, meu pai é um herói? Meu pai é topo. Meu pai é topo. Pode achar, mas é o direito que ele tem. Sim, ele está certo. E deve ser um puta pai. Porque todo mundo vai defender seu pai. Deve ser muito legal. A Marina, outro dia, teve um problema e ela estava aqui. Sim. E eu até fui do lado dela. Eu falei, pô, eu te entendo como filha. É uma coisa, entende? Porque é importante, entendeu? Você sabe quem mais gosta de família? Psiquiatra. Sim. Eles amam. Amam conflitos. São eles que adoram a família. Não, o que a gente discutiu aqui, que você entrou no meio da conversa. Não sei se nem não. Não, não. Deixa eu só colocar. O que a gente está colocando é que hoje em dia as pessoas, elas têm uma necessidade de se auto-intitularem do bem, pais de família e pessoas boas. Elas têm essa obrigação de falar, eu sou uma boa pessoa, eu sou correto, eu sou bacana. E essas coisas, a gente não precisa ficar falando. Exatamente. Porque é uma coisa óbvia. Isso, isso, você tem que... Esse rótulo que tem que dar são as outras pessoas. Tem que falar, não, o Carioca é um cara legal. Não é você que tem que falar que você é um cara legal. Eu sei, Mílio, mas é isso que eu estou te sentindo. Não, 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 mas é que hoje em dia tem um discurso, não é isso. É que hoje em dia eu tenho que ficar atento. O discurso. Tá? Não, não, mas existe um discurso. Ele quer dizer que tem um discurso antifamílico. Mas tem muita gente, Carioca, que é pai, porque gozou errado. Acabou, sabe? Eu sou um desses caras, então não necessariamente todo pai é um bom pai. Tem um monte de gente que não arca e fala assim, ah, mas hoje em dia... Sim, o cara gozou errado, o cara estava numa balada, gozou errado, nasceu um filho. Ele falou, eu sou um pai de família. Para, velho, tem muita gente que... Você quer um pai de família melhor que o Lula? Família brasileira. Família brasileira. Família brasileira. Até o Bolsa Família. Não, não. Bolsa Família. Ele deu até pro sobrinho lá, porra. Até o sobrinho. Melhor pai de família. O filho que era do zoológico, virou bilionário. O filho trabalhava no zoológico, virou dono da Oi. Porra, isso é pai de família. Eu sonho, eu sonho. Não, como é que é não? O Emílio tem uma teoria muito boa. É o melhor pai do mundo, né? O que que seu pai... Qual o melhor presente que seu pai te deu? O melhor presente que meu pai me deu... Lembra aí. Um abraço. Não, não, lembra aí. Ele teve um presente e você ficou louco. Ah, uma viagem. Uma viagem, sei lá. Uma viagem. Emílio, por favor. O pai dele deu uma viagem. Fala aí, por favor. O Lula é o melhor pai do mundo. Por quê? O cara esqueceu. Ele pediu um celular. É, o... Ele pediu um celular. O Emílio disse aqui que... Você ganhou uma viagem. O Lula, que é um pai legal. O filho pediu um iPhone, ele deu a Oi. É. Isso é verdade. É. Ele ganhou uma telefonia. Ele ganhou uma telefonia. Muito bem. Mas a discussão não é... A família é o berço de tu. É o berço de tu. A família é o berço de tu. Das merdas, inclusive. Inclusive das merdas. A Amanda sabe o que eu tô falando. Olha o que o bicho pega quem tá lá do teu lado. A Amanda não fala com a mãe há sete anos. Não, não, não. Quem tá no seu lado, o psiquiatra. Eu não vou entrar na intimidade de ninguém. Mas ela sabe o que eu tô falando. Eu vou contar uma da Amanda. A Amanda, a hora que o bicho pega quem tá do teu lado. A Amanda, ela ganhou um boizinho, uma época... Uma vaquinha. Uma vaquinha. Ela amava vaquinha. Mas aonde? Num apartamento? Ela morava com a mãe. Toy Art. Deixa eu contar. Posso contar ou não? Tá. Ela amava vaquinha. Aí ela tinha a vaquinha. Uma vaquinha que ela tinha no quarto dela. Aí a mãe dela entrou e falou assim... Isso é o símbolo do demônio. Destruiu a vaquinha. Mentira. Veja só. Foi aí que eu decidi sair de casa. Eu sou uma mãe de família. Eu sou uma mãe de família. Esse é o símbolo do demônio. Vou queimar isso aí, minha filha. Aí ela foi buscar a vida dela, a independência dela e tá muito bem. A minha foi. Carioca tinha uma galinha que era de estimação também. Não tinha? Só a mãe matou. A mãe matou. A mãe matou a minha galinha de estimação. Na hora que ela botou na mesa pra galera comer, eu peguei a bandeja e saí correndo, joguei no terreno baldinho. A minha quebrou dois LP da Madonna e falou fora viado. Aí, ó. Existe vida perfeita. Minha mãe era diretora de colégio mundial. Ela me suspendeu de colégio. E me dava mó nó na cabeça. Porque de manhã eu era suspenso, a tarde ia comprar roupa com ela. Sabe assim? Tipo... Que mimado. Eu era... A gente ama a família. Minha mãe falou que pro Emílio o cara é psicopata, né? Ela falou... Mas você é o cara mais psicopata. Você sabe isso. Eu concordo com o Carioca que hoje em dia eles falam que as duas coisas mais importantes... Porque o ser humano hoje em dia ele é muito... É diferente, né? O nosso jeito de viver e tal. Diferente de outras épocas que tinha mais ideologias. Os caras filmam. Hoje em dia a gente quer preservar duas coisas na vida. Nosso smartphone e a nossa família. É isso que importa pra gente. Nada mais. Nada mais. É isso, Miré. Muito bem. Depois desse papo aqui que não vai levar a família ao lugar nenhum, eu queria agradecer muito a presença do Meirelles. Eu queria muito agradecer. Eu sou muito feliz aqui com vocês. Muito legal. Parabéns. Mais que no pornô, né? Sim. Parabéns pelo prêmio. O Meirelles foi eleito o melhor stand-up comedy do Brasil. Rabin tá puto, hein? Rabin tá puto. Chupa, Rabin. Chupa, Rabin. Tá convidado pra fazer o desafio do Pânico. Chupa, Rabin. Vamos fazer. Vamos fazer aquele quadro lá. Vamos fazer, eu faço. Um dia, tudo bem. Semana que vem. Ó, é o seguinte. Deixa eu só passar mais uma vez o serviço aqui. Perdendo Amigos, que é esse espetáculo onde você ganhou esse prêmio. Isso. Tá quinta-feira esse show. Isso, exatamente. Ele tá em cartaz toda terça e quinta no Teatro das Artes, que fica no Shopping Eldorado. Hoje vai ter uma sessão onde ele grava o Web Bullying, que é aquele quadro que a gente passa no Pânico todo domingo. Então, hoje tem o Web Bullying e na quinta-feira tem o Perdendo Amigos, que é o stand-up. Também tem o Web Bullying que eu faço com o anônimo, quem quiser participar. Pro Pânico é terça-feira. A gente vai gravar hoje e tem mais uma data. Que é no dia 1º de novembro. 1º de novembro. Já tá à venda e tal. São duas datas só que a gente vai gravar. Então, até o final do ano tem hoje e dia 1º de novembro. E quinta-feira eu vou ficar três quintas-feiras ainda. Essa quinta-feira, a outra e a próxima. Então, se você quiser mais detalhes, você entra lá no perdendoamigos.com.br, que é o site onde tem todas as informações. Mas as sessões agora são no Teatro das Artes, no Shopping Eldorado, em São Paulo. Tá certo. Meirelles, obrigado por você ter medo. Obrigado, Emílio. Parabéns aí pelo prêmio. Obrigado a todo mundo aí. Carioca, é nós. Tamo junto. Valeu, valeu. A família. Família, Amanda. Família MTV. Com clássico também. Então, daqui a pouquinho a gente volta. Muito bem. Já cumpri tudo o que eu tinha pra fazer hoje. Agora eu vou me pirulitar. Dirce. Dirce não, hoje é dia de... Dirce Gourmet. Reuniões. Reuniões do Abaeté. Muito bem. Mas claro que amanhã estaremos de volta. Pelo menos pretendemos estar aqui com você, querido ouvinte. Você que é tão bacana e nos acompanha todos os dias aqui nesta emissora. É isso aí, bichone? É isso aí. Vamos embora? Então, amanhã estamos de volta. Boa, boa. Tudo de bom. Terminou, terminou. Mas já terminou? Terminou. E eles não desistem. Se já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cagar. Acabou mesmo. Acabou. Acabou mesmo. E aí, você já conhece o canal oficial do YouTube do Pânico na Rádio? É muito fácil. Aqui você encontra todas as entrevistas em primeira mão que rolam aqui na Jovem Pan. Está esperando o quê? Clique aqui e se inscreva já. E aí, você já conhece o canal oficial do Pânico na Rádio Pânico na Rádio Pânico na Rádio Pânico na Rádio Pânico.